ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Cheia dos rios, adianta calendário de aulas de alunos ribeirinhos da região de Manaus. Período das chuvas já fez leito do Rio Negro subir 19 centímetros a mais em janeiro deste ano do que o ano passado. A subida dos rios está acima do esperado para a época, com 23,78 metros no porto de Manaus. Nova lei, sancionada no Amazonas, proíbe o uso de equipamentos de som automotivo em áreas públicas e residenciais. A zona sul de Manaus hoje está encabeçando esse número altíssimo de denúncias. A aeroporto de Tefé está pronto para ser leiloado pelo governo federal. Cresce o número de crianças que vivem em abrigos no Brasil. Muitas resistem em voltar para casa por medo da família. E a Praça 14 de Janeiro está em festa pelos 136 anos de comemoração do bairro. Fica com a gente, a edição desta terça do Jornal em Tempo está só começando. Olá, muito boa noite para você. Com as cheias dos rios, milhares de estudantes de zonas ribeirinhas de Manaus já começaram o período letivo de 2020. Quem mora longe da capital precisa aproveitar a enchente para conseguir cumprir o calendário de aulas que é exigido pelo Ministério da Educação. Muitos alunos enfrentam uma longa jornada até a sala de aula. Iara chega cedo na marina. A professora ensina há mais de 10 anos em escolas de comunidades ribeirinhas. Crianças que nos acolhem. A gente recebe eles, mas eles nos acolhem. O carinho deles pela gente é grande. Não demora, embarca na lancha escolar. O trajeto pelo rio é longo. É ele a única estrada existente na região. Seis e meia da manhã. Além de livros, os professores trazem nas mãos a merenda da escola. A lancha parte para buscar os alunos em comunidades próximas. Nessa casa de madeira, conhecemos os irmãos Henrique e Graciane. Enquanto ela pinteia o cabelo, ele se veste e está pronto para mais um dia de aula. Sob os olhares atentos da mãe, os dois partem com os primos rumo à beira do rio. O ano letivo das comunidades ribeirinhas começa geralmente um mês mais cedo, que é quando inicia o período da enchente do rio Amazonas e Rio Negro. Agora os meninos estão indo para uma das comunidades próximas daqui, que é onde eles assistem aula em uma escola do município de Manaus. Na escola, os alunos encontram a professora Yara. Bom dia! Tudo pronto para mais uma aula. Encrever, aprender, ler. E é bom? É. Não há mais aquela necessidade da família ter que sair da comunidade para dar uma educação de qualidade para o seu filho. Na aula de matemática, Graciane aprende a tabuada, sonha em ser grande e ajudar a família. Vale a pena enfrentar o rio para vir para a escola? Vale. Por quê? Porque a gente tem que vir para a escola para poder ser alguém na vida. Em Manaus, 48 escolas atendem a mais de 12 mil crianças em comunidades afastadas. Um ensino que emerge das águas escuras do Rio Negro e ajuda a transformar a realidade dos povos ribeirinhos. É muito bom ver as crianças com vontade de aprender e com vontade de ir para a escola. Uma nova lei sancionada este ano proíbe o uso de equipamentos de som automotivo em áreas públicas e residenciais. Isso vai valer para todo o Amazonas. A regra começa a valer em abril deste ano. Aos finais de semana, os paredões se tornaram parte da diversão de muitos jovens. Seja em frente de casa, bares ou até mesmo em postos de combustíveis. O problema é que a diversão de alguns é transtorno para muitos. Um barulho terrível, né? Incomoda, né? Que devia ser moderado, né? Devia ter uma fiscalização melhor. A justiça tem que rever e aplicar multa. Só no ano passado, 4.383 denúncias de poluição sonora de todos os tipos foram registradas em Manaus. Os dados são da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Diversos equipamentos foram apreendidos durante as fiscalizações e vão desde caixas de som a mesas de áudio. Em muitos casos, as apreensões acontecem em estabelecimentos que sequer possuem autorização para funcionamento ou em áreas consideradas não comerciais. A zona sul de Manaus hoje está encabeçando esse número altíssimo de denúncias. Com o alto índice registrado no ano passado, este ano as fiscalizações vão ser intensificadas. Elas vão acontecer todos os finais de semana com cerca de 25 funcionários de pelo menos 6 órgãos de controle. Ele sai dentro de uma rota específica e também sob demanda do atendimento novisão emergencial e fiscaliza os locais que estejam utilizando em poluição sonora. As multas aplicadas pelo município são baseadas na unidade fiscal do município. A multa mínima é de 50 UFM, ou seja, R$ 5.200,00. E a máxima de 500 UFM, que totaliza o valor de R$ 52.000,00. Semana passada, cinco estabelecimentos de Manaus foram autuados. O condutor de um veículo foi multado em R$ 195,23 e recebeu desconto de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E crianças amazonenses poderão ser operadas em um hospital de São José do Rio Preto, em São Paulo, depois que um protocolo entre o governo do Estado e a instituição ter sido assinado hoje. Vitor Mazulo tem as informações. O protocolo foi assinado em parceria com o Hospital da Criança e Maternidade. É para encaminhamento imediato das crianças amazonenses à Unidade de Saúde Paulista. Acompanhado pelo secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, o governador conheceu o Serviço Nacional de Cardiologia Pediátrica e reuniu com a diretoria do hospital. A realização de cirurgia cardíaca por tratamento fora de domicílio é um programa que custeia passagens e ajuda de custo para pacientes que realizam tratamento médico fora do Estado. Essa é uma das medidas adotadas pelo governo do Amazonas para reduzir o tempo de espera de crianças cardiopatas que aguardam por procedimentos cirúrgicos. Obrigado, Vitor. Mais uma boa notícia. E a Prefeitura de Manaus inaugurou hoje a nova sede administrativa da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados, a AGMAN. O novo prédio fica na Rua Amazônia, número 53, no conjunto Vila Amazônia, em Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. A AGMAN conta agora com uma estrutura mais ampla, onde serão executadas atividades técnico-administrativas que são referentes à regulação e à fiscalização dos serviços delegados do município. E outras ocorrências policiais agora no Giro de Notícias. O corpo de um homem foi encontrado nas primeiras horas desta terça-feira em meio ao lixo do Igarapé do 40. O cadáver estava por trás do prédio do Pronto Atendimento ao Cidadão do Educandos. A polícia já iniciou as investigações do caso. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Um jovem de 22 anos foi baleado com dois tiros enquanto participava de uma partida de futebol. O crime aconteceu na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, a Lerson Júnior de Souza foi perseguido por um carro branco. A motivação da perseguição é misteriosa. E uma investigação policial foi aberta na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos para identificar os homens que furtaram objetos de um templo da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no Tancredo Neves, Zona Leste. Nas imagens é possível ver os homens entrando no prédio e, na sequência, furtando os materiais. E você vai ver a seguir, Rio Negro sobe 19 centímetros a mais em janeiro que o mesmo período do ano passado. Agora, 18 horas, 27 minutos. Nós voltamos daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho